Então, uma operação que eu reputo não só significativa, não só importante, não só que marca a cidade de Luzerno, porque são 10 prisões ali num único dia, mas também pela resposta que a comunidade esperava. Indivíduos traficavam e fumavam entorpecente, basicamente em plena luz do dia, nas calçadas, nos finais de semana, à noite. Várias filmagens foram feitas nesse período, mostrando a total falta de compromisso desses indivíduos com uma conduta minimamente de adequação social. Essas pessoas passavam pelas calçadas e grupinhos de três, quatro, num barraco que a gente achou hoje lá, um local próprio para reunião de usuários, onde a maconha e, principalmente, a cocaína eram divididos. Então, isso tudo foi desbaratado hoje. A gente espera a Luzerno que fique um pouco mais segura a partir dessa operação. A ideia também é fazer a repressão aos furtos, né? Existe uma recorrência, de boletim de recorrência de furtos ali na região de Luzerno e muitos desses furtos são realizados por usuários de drogas que entram para fazer pequenos furtos, principalmente de elétrons e eletrônicos, que são trocados aí por entorpecente. Vários desses celulares, né, obviamente, alvo de monitoramento, acompanhamento por parte da polícia. A nossa expectativa é que nos próximos 15 dias a gente possa fazer não só os interrogatórios todos, mas também chamar para depoimento as pessoas que compravam, né, desses indivíduos que foram presos hoje e concluir o inquérito, se tudo correr bem, nos próximos 30 dias. Doutor, pelos valores dos cheques aí, acredita-se que houve uma grande movimentação de drogas no município? Pois é, isso tudo agora passa a ser algo de apuração, né? São cheques que representam grandes valores, principalmente na mão de indivíduos que, em princípio, não tem nenhum tipo de comércio que possa servir de contraponto a esses valores. Então, a gente passa também a fazer uma investigação em cima do que foi aprendido hoje. Não só dos cheques, né, mas também do que a gente vai constatar aí, muito, muito a gente já olhou, dos celulares, né, as conversas. Hoje em dia, os usuários e os traficantes usam muito, né, os aplicativos de conversa para manter a mercancia, né, e claro, toda a comunicação deixa rastro e a polícia agora vai atrás. Obrigado.